E aí pessoal, estamos de volta com mais um episódio de Cities Skyline, é o seguinte, estava aqui avaliando se esse elevador espacial fez muita diferença, eu não gostei muito não, para ser bem sincero, se a gente vir aqui na parte das finanças e olhar o que a gente está ganhando de turismo, está dando quase 11 mil, eu acho que ele deu um crescimento bom, mesmo aparecendo aqui pouca gente entrando na cidade, parece que é constante, e eu acho que vão se acumulando com o tempo, mas até agora não se paga, eu gasto 16 mil por semana para manter ele, e antes acho que eu tinha 3 mil de turismo, agora eu tenho 10 mil e ainda estou no prejuízo, talvez no futuro quando a gente acionar essa política aqui, cadê aqui, o impulso do turismo, eu posso ganhar mais dinheiro, mas isso custa 10 mil por semana também, então assim, ele teria que, esse impulso do turismo teria que ser muito bom para pagar, não só ele, quanto o elevador espacial, mas com o tempo eu tive a ver isso daí, agora eu tinha que dar uma repaginada na cidade para continuar expandindo, estava analisando aqui, os meus pontos são o seguinte, eu quero levar essa avenida até mais ou menos aqui e fechá-la por aqui, e aqui vai ser toda uma área da cidade mista, residencial, comercial, industrial não, e toda de baixa densidade, porque eu acho que se encaixa melhor aqui, talvez alguns prédios no litoral fiquem bacana, tem que pensar uma ponte para ir para lá, mas aqui é a parte mais fácil, porque é o seguinte, desse lado vai ter casas, desse lado também vai ter casas, mas eu não estou querendo expandir muito para cá, aqui talvez caiba legal uma vilazinha, mas eu posso pegar daqui e fazer uma coisa bem mais afastada e não ligada na cidade, aqui eu já quero uma coisa mais junta, então vamos projetar isso daqui, vamos vir aqui, pegar o demolidor, e é o seguinte, isso daqui já não faz mais sentido para mim, inclusive está dando um trânsito que eu tenho que arrumar ali, eu vou fazer assim, eu quero sumir com isso daqui, vou fazer um balão aqui para lidar com esse trânsito, daqueles balões esparçados e bem longos que evitam bastante o trânsito, já vamos tirar isso daqui, essas linhas não ajudam muito, com três passos, acho que fica bacana, agora vem aqui e coloca aqui assim, aqui inverte, agora aqui só vai ser uma saída desse ponto, aqui roda para cá, valoriza também a entrada para cá, talvez seja até interessante tirar isso daqui, talvez não, talvez não, não vamos nos precipitar, aqui eu acho que eu podia melhorar um pouquinho esse ângulo, vamos tirar isso daqui, beleza, agora vamos com essa ferramenta aqui, mandar sair reto e acompanhar na pista de trem, eu acho que vai ser o melhor jeito de fazer essa avenida e a que faz mais sentido, vem para cá, vem para cá, e aqui ó, eu queria algo assim, que aí vira um segundo acesso da cidade, um acesso com alta velocidade, ele já pega avenida e já dá para eles percorrerem até aqui, só tem que fazer ligações agora inteligentes nessa avenida, essa rua aqui, que eu destruí, acho que faz sentido ela continuar entrando ali de forma reta aqui, assim não, assim vai ficar estranho, assim acho que fica até um pouco melhor para o ângulo ficar bacana, aqui faz sentido eu ter uma também, e ficou meio vazio, isso não seria interessante, mas isso talvez aqui ó, tá valendo e dá acesso aqui, aqui a gente pode fazer alguma coisa assim ó, para o pessoal ter como entrar, vou fazer isso aqui também ó, beleza, assim não deve gerar trânsito, eu consigo colocar bastante coisa ali, agora, essa pista aqui vai ser meio que o acesso secundário dali, que ela vai virar meio que uma pista principal para essa área de baixa densidade, vamos tirar isso daqui e fazer algo mais solto também, que eu acho que vai ficar melhor, assim, assim, não vou colocar árvores ali, é uma área que não precisa de tanto glamour, pode ser uma coisa mais simples, essas pistas precisam ser mais caras também, vou puxar aqui ó, como se fosse uma pista secundária, inclusive fecha aqui né, beleza, uma área muito grande se encaixar na pista né, vamos vir, aqui ó, com pistas retas e fechar aqui ó, aqui ó, aqui ó e aqui ó e aqui ó e agora eu tenho que dar um jeito de colocar aqui no meio, aqui ó e aqui também, vamos fazer uma coisa assim ó, vem para cá, para cá, para cá, pode ser meio torto mesmo, tem problema nenhum, vai ficar mais estranho ainda, fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui, a gente preenche aquela área, aqui, vamos fazer do mesmo jeito, vem para cá, para cá e para cá, pode colocar um comércio ali, acho que vai ficar legal, bom, agora para lá a gente vai fazer a mesma coisa, puxa aqui, vem até aqui, não, não, é vem até aqui, a gente puxa aqui assim, beleza, aqui a gente pode puxar assim, acho que fica legal, fica, 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 porque está tudo sendo quadradinho aqui e a gente tem uma avenida torta passando no meio né, tinha esse daqui que também ficou torto, mas fica legal, vem aqui com esse ângulo, na verdade aqui ó, não ficou no ângulo que eu queria não, por quê? aqui saiu errado, nossa, acho que minha ideia foi toda destruída por um detalhe muito simples, uma diferença bem pequena de ângulo, não dá para fazer certo porque eu curti a ideia, é 90 graus, tá certo, agora aqui, 90 graus, só aquilo ali não, tem que ser com esse daqui, aqui ficou quase certinho, não ficou muito não, tá, mas ele não precisa de muita coisa não, vamos só puxar para cá, aqui para cá, e agora para continuar isso daqui, faz o seguinte, apaga essa aqui, manda uma curva, seleciona, manda uma curva aqui assim ó, segue a, o verde sempre fica bom, se você passar aqui por baixo, se desce fica bacana, algo assim ó, não jogo por favor deixe, é se eu apagar ali ele deixa, eu posso colocar as coisas mais afastadas ainda aqui, eu estou gostando dessa ideia, eu quero fazer, vamos tirar aqui, tirar aqui avenida, dessa daqui mesmo, não, o detalhe é só a altura, up, não jogo, mas faça direito meu amigo, não abaixa aí não, beleza, agora a gente pode vir com a estrada aqui, a menorzinha, isso, puxar aqui em uma linha reta, não, continua assim, vai, para cá e fazer uma coisa bem excluída aqui mesmo, só algumas casas, não vou colocar muitas, que se não acho que perde o propósito, aqui tem que ser algo assim também, ah, já sei, eu estava procurando um lugar meio afastado para colocar a cadeia, eu acho que aqui seria uma boa hein, colocar assim bem afastadão, num distrito bem excluído, inclusive a gente podia fazer daqui de terra, nossa, gostei, gostei, vem cá, vem comigo que a ideia é boa, vem aqui, coloca a terra, ó, nossa, fica legal, pode até colocar algumas casinhas assim meio excluídas, mas acho que, a gente coloca de terra, coloca a cadeia aqui que eu achei poder, aqui acho que está meio apertado, vai ficar bacana, vai ficar bacana, vou para o lado de lá dos trilhos, quer ver? a gente coloca umas casas como era a ideia inicial, agora a gente vai vir aqui, é, com essa pista aqui mesmo, curvas, com curvas, vai, aqui vai sair uma ramificação dela, vai vir até os trilhos, vai dar uma volta, subir na montanha, assim, meio aberta porque, não, não gostei não, vem aqui assim, vou dar uma curvinha fechada, assim, agora continua subindo aqui, assim, não está ficando no relevo que eu gostaria, é que eu queria disfarçar ela com o relevo, sabe, ficar uma coisa bem suave essa subida, mas, meio que ela ignorou meus planos, uma puta construção só para colocar um, numa prisão, não, mas vocês pegarem a ideia, ele vai tortuoso pela montanha subindo, mas ficou muito desregular, peraí, fazer o seguinte, se eu pegar a ferramenta de terreno, nivela, aqui nivelar terreno, não sei mexer muito bem nisso, não, o que que rola, não ficou bom não, acho que se eu apertar com o botão direito, eu seleciono a altura que eu quero que nivele, e depois se eu apertar, ele vai puxando, né, é isso mesmo, tá nivelando aqui, beleza, ali deu uma boa, aqui não deu não, ah, agora deu, é difícil mesmo, olha, agora ficou meio nivelado ali, agora faz mais sentido o que aconteceu, se quiser apertar com o botão direito na pista, depois vai subindo, ele tira aquela, aquela dobra absurda, aqui faz sentido deixar, eu acho que faz sentido deixar aqui, já é uma região bem mais montanhosa, talvez pro lado de lá não, se eu tirar essa parte aqui, fica mais bacana, aqui principalmente não, que eu gostaria que tivesse, opa, clica na estrada, que o nível tá totalmente diferente, sobe, aqui tá bem mais diferente aí, então sobe mais, nossa, estraguei bastante aqui, tem que corrigir assim, subindo aos poucos, ali, aqui, beleza, acho que agora fez sentido, vamos olhar de longe, agora fez sentido o caminho subindo a montanha, a gente pode até colocar umas casinhas perdidas aí, ah, eu falo dessas casinhas perdidas da energia, né, vamos colocar só a cadeia ali em cima, numa área bem alta, mas bem excluída da sociedade, porque tem que ser seguro, tem que ser difícil de se fugir, beleza, deixa aqui assim, tá aí o nosso novo terreno, vamos deixar o tempo colando, não precisa dele ficar mais parado agora, vamos colocar nossa prisão, em cima do morro, e como é que ficou, ah, ficou legal hein, olha, bem, afastado da cidade, os caminhões tem que chegar até lá, gostei, se tiver um incêndio, ah, a gente tem helicóptero também, se tiver um incêndio aqui, eles resolvem fácil, estarei os caminhões saindo, aliviar as cadeias, vou indo aqui pra cá ó, pegar energia, pegar água, pra cá, beleza, o que a gente vai precisar da nossa cidade, residências, essa área aqui vai ser predominantemente residencial, então só vamos vir aqui, residências aqui de baixa densidade, ah, eu tive que colocar o SSD, e reinstalei o jogo, então, vai aparecer várias notícias ali, várias dicas, que eu não desabilitei, na verdade eu nem lembro onde é que desabilita, faz tanto tempo que eu tive que lidar com isso, tá, vamos colocar aqui, já é uma certeza, aqui na beiradinha não vai mudar tudo a água ali, eu não quero, aqui, 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 deve ser inteligente, começar daqui né, que daí as, a energia já chega, vou encher aqui de casinhas, mas que aqui poderia ser uma área comercial, não, mas o, o legal da área comercial vai ser naquela avenida ali, que a gente dá uma distribuída melhor, colocar aqui também, para ver se chega energia lá, e a necessidade de residências era para sumir fácil, vamos já trazer água para cá também, vai ser um problema, e para cá, para cá, sobe um pouquinho, agora eu já volto aqui, aí isso aqui já deve resolver, tá meio engraçado, porque, tá com alta demanda, acabei de colocar, ah não, começou a surgir já, com energia, sem energia, sem energia, porque eu vacilei no começo, mas, a ideia é que, chegue a energia ali até que rápido, já temos a entrada aqui também, está sendo utilizada, estão os carrinhos passando, poderia organizar um semi balão aqui, para, melhorar isso, poderia ir voo na verdade, isso daqui, não é bom, em uma área com trânsito muito pesado, o que pode realmente acontecer aqui com o tempo, mas, se o trânsito aguentar, é uma decisão bacana, para a pista, eu não sei porque ele faz esse ângulo, mas, o sentido está certo, então tá bom, o sentido está certo, vem aqui ó, aí possibilita que pessoas, ingrimir demais, não, beleza, aí possibilita que as pessoas possam virar aqui, entrar aqui, sem precisar ir até lá na frente, uma decisão melhor que isso daqui, se começar a gerar trânsito, é pegar pela direita, fazer uma ponte por cima e descer, como eu já fiz nas outras temporadas, funciona muito bem, mas é ó, as pessoas estão entrando na cidade, tem uma nova escolha aqui, com essa avenida, inclusive, acho que eu deveria deixar essa avenida maior, depois eu cuido disso, por enquanto não, aqui é a mesma coisa ó, eu não vou colocar, eu acho que um aqui, porque aí é muito cruzamento junto, mas um aqui ó, é viável, é válido, as pessoas poderem vir aqui, e entrar por aqui, mas que é difícil, porque, a menos que a construção esteja muito para cá, as pessoas vão acabar entrando aqui primeiro, que é a entrada principal ainda da cidade, vai ser difícil tirar o maior fluxo dali, aqui bacana, isso aqui também, essa entrada aqui, possibilita que alguém saia por aqui ó, e pegue a avenida para correr até alguma residência aqui, fica bem melhor para o trânsito, mas beleza, outra área que a gente tem que expandir a cidade é para cá, com a grande dúvida de como eu vou fazer isso do jeito certo, construção, unidade de resgate, o que está acontecendo aqui? Caiu? Está acontecendo um incêndio aqui, monstro, e agora eles precisam de uma unidade de resgate, porque o negócio caiu, os bombeiros não tiveram tempo, tá, vamos resolver isso aí então, não era meu plano agora, mas vamos, aqui é tudo bombeiro, helicóptero dos bombeiros, serviço de desastres, unidade de resgate, acho que é isso que eu preciso então né, para poder resgatar aquele pessoal, o que temos aqui? Transporte, ah, transporte do desastre, manutenção, capacidade de veículos, desde que é um negócio de acampamento de desastres, acho que substitui isso daqui, eu peguei na workshop, parece interessante, mas aqui não, outro também, capacidade de veículos, capacidade de veículos e já tem um helicóptero, tem muitos veículos e um helicóptero, eu acho que esses dois também substituem lá, para ser bem sincero, um é bem baratinho, o outro é mais barato ainda que o acampamento, estou achando que isso daqui é um pouco injusto hein, você tem um helicóptero, sete veículos e só me custa 16 por semana, acho que foi mal balanceado, vou colocar isso daqui, por ser mais balanceado, e agora? Onde colocar esse treco de desastre também? Eu gosto de colocar isso daqui geralmente meio isolado, meio que assim, perto da prisão, seria um lugar interessante, pelo isolamento né, tipo se tivesse uma tsunami não seria um problema, eu poderia colocar aqui nas montanhas, aproveitar aqui, a energia está quase chegando ali ó, eu acho que é válido, colocar aqui, puxar energia aqui assim ó, ou não, assim, foi, será que é isso mesmo que eu precisava? hum, sabe qual que é a parte ruim disso daqui? O acesso é terrível né, apesar de estar bem isolado, nossa que legal, nossa esse carro é rápido mesmo na, no meio das montanhas, mas é, vamos lá que eu vacilei isso daqui, o acesso aqui é terrível, sabe o que eu poderia fazer? Aproveitar dessas montanhas, a gente tem o acesso pela avenida, que é bom para caramba, se eu ramificar uma, uma pista legal que chega aqui em cima, mesmo cruzando parte da cidade, mas que é o seguinte, eu estou pretendendo pegar essa avenida, e parar ela por aqui, eu não queria construir muito na montanha então, fica bacana, fica bacana, talvez quando eu puxava para cá, gostei dessa ideia, vamos fazer isso, vou vir aqui, vamos comprar, esse terreno, é caro, 34, eu estou com uma grana danada né, comprar esse, compra esse, e comprar para cá também, era uma outra opção legal para, para guardar a população né, para o tec de desastre, comprar mais esses três, está caro ainda, 44, estou gastando uma grana monstra né, tudo bem, tudo bem, gastei, gastei que pelo menos me dá liberdade de construção, está aqui ó, essa pista aqui, vai ir contornando a linha do trem, pelo lado de lá mesmo, e aqui não é para ter muitas construções, pelo menos não é o meu plano, vamos fazer essa pista aí vai, vamos pegar aqui, essa daqui, aqui, não tem que ser essa daqui ó, é só de mão, é só, só vai, só mão única, vira aqui, acompanha bem fielmente a linha do trem, a ideia é essa mesmo, o espaço, porque tem que ter muita estação aí, um monte de construção, e faz assim, depois volta, ele já está acabando o mapa né, é, eu não vou ter, não vai ter construções para lá pela questão de, de, como é que fala, imitação do terreno mesmo, ali o mapa cabo, acho que não é válido, então esse aqui deve fazer algo parecido com, isso daqui aqui, e depois vai voltar, vou me preocupar em construir tudo isso agora, não sei, porque eu queria esse acesso ao desastre aqui, por essas avenidas, como eu quero esse acesso ao desastre, pelas avenidas, vamos construir aqui então, eu vou na bem aberta, vim para cá, e fecho aqui, aqui eu sinto falta aquele recurso do transporte fever hein, porque se eu puxasse aqui ó, ele ia colocar a tangente aqui e aqui, e se descarar ele não faz, ele só coloca a tangente, ou melhor, o ângulo de saída da onde eu estou colocando né, nem sempre a tangente também, tá, vamos vir aqui, vamos substituir aqui, fez aqui uma pista de volta, ficou errado, beleza, beleza, ele tá certo, aqui só volta, beleza, agora eu tenho que escolher algum ponto dessa avenida para colocar, o acesso ao negócio do desastre, podia sair daqui e subir até lá em cima, tá bacana, não ia? é legal que não seja essa pista de, de terra, seria legal também pensar num, um sistema de distribuição, que fosse ágil né, não gerasse trânsito, vou pensar no seguinte ó, se eu quero construir meio que aqui, tá meio alto, nem tanto, não é exatamente plano, mas tá legal, vou puxar algo assim, fazer um, um balãozinho, seja de 5 por 5, 5 por 5, tá reto de novo, até aqui, 5 por 5 de novo, 5 por 5, eu tô no pior jeito de se fazer um balão, vai tá ficando bom, apesar de, não ser o melhor jeito, na verdade, usando a ferramenta errada, ficou bom pro caramba, tá, agora eu tenho que fazer um acesso rápido aqui, essas pistas aqui, são as mais lentas possíveis, vamos botar uma avenida então, apesar de eu achar meio que exagero uma avenida pra lá, meio que exagero não, é um exagero, vamos colocar uma pista normal, vai, vamos colocar uma reta, daqui, pra cá, a gente mete uma curva ali e, fazer uma coisa descendo aqui assim, a gente coloca outra curva e depois desce aqui assim, esse bairro não vai ser específico pra isso, apesar de eu achar legal bairros específicos pra isso, mas vai ser um acesso bem diferenciado aqui que a gente vai ter nele, coloca um negócio assim, ficou bom, não é aquela curva suave que eu gostaria que fosse, né, teria que, mas tá mais suave que se fosse um reatão até lá em cima, então tá valendo, vai, já não pode ser uma reta, tem que ser curva, não, é não, tava certo, vim pra cá, curva aqui assim, ó, menos, encaixa ali, igualmente ao outro, você vem, sobe um pouquinho a montanha, essa curvinha aqui que ficou estranha, vamos usar do Moved? é, tô sabendo, clica em qualquer lugar da tela pra fechá-la, beleza, aqui ó, se a gente der um, uma mudada aqui, uma mudada aqui, nesse ângulo, pra cá, a gente abre um pouquinho mais, abre um pouquinho aqui, opa, opa, e aí, deu uma melhorada? não, talvez piorou, inclusive, assim, não, esse nó aqui não ficou bacana, ficou muito apertado, aqui ó, aqui ó, agora eu achei um, não, esquece, ah não, agora, agora ficou legal, agora ficou legal, ficou subidinha ainda meio, forçada, mas nem tanto quanto tava antes, e aqui, aqui o ângulo que não ficou bacana, se eu fizer isso daqui, um pouquinho mais pra cá, e aí, ficou mais suave também, a curvinha aqui, que agora não ficou bacana, e aí, é, beleza, agora eu tô satisfeito, satisfeito, agora se eu vim aqui, isso daqui, em vez de ficar aqui ó, vai ser modificado pra cá, inclusive, é uma área agora de um acesso muito bom, considerando toda a cidade, olha só, aconteceu algum desastre, aqui vai ter toda uma residência que vai ser muito fácil, todo mundo que tá aqui vai ter o acesso pela avenida, ou então pelos trens, que também vai ter, vai tá pegando gente da cidade inteira e trazendo pra cá, e depois é só subir, inclusive eu faço um ônibus específico que saia da estação que vai ter por aqui, até ali em cima, e aí, sucesso. A parte ruim é, vou ter que trazer energia só pra aquele treco ali, não vai dar nada não. Ah, não, quer saber? Esse daqui vai ter uma energia independente. Vê o seguinte, aconteceu um desastre? Beleza, esse daqui tá bem tranquilo. Vou botar uma turbina aqui pra ele, ó. E aí, nem da energia ele precisa, aí água não tem jeito, água tem que trazer mesmo. Daqui pra cá. Ó, pensa no treco sustentável. Gira aí, turbina. Turbina. Aí. Energia, água. Boa, boa, boa. Já tá com os carros de desastre? Tá ali os carros de desastre saindo. Um já saiu, né? Já saiu do lado. Vai ter que ir lá resolver o problema. Será que eu consigo ver ele ainda? Ele é rápido. Ele era bem rápido, né? Tá aqui. Carro de desastre, foca nele. Passou dentro de trem. Foi por dentro. Passou pela ponte, ó. Mesmo assim, essa área aqui ainda é legal, hein? Olha. Florestan, afastadão. Caramba, esse carro é muito rápido. Ele deve ter aquele bônus de velocidade, tipo os carros dos policiais, sim. Lembra bem, eles correm mais rápido. Olha só, já virou pra pegar a avenida. A avenida tá muito mais movimentada do que eu esperava. E agora ele vai, que ele vai ter que correr até o distrito industrial. Pra lidar com aquela construção lá. Inclusive, depois eu tenho que modificar. Pra que... Aqui tem atendimento melhor dos bombeiros, né? Porque olha só, aconteceu... Um desastre. Esse daqui só quebrou mesmo. Só tava faltando funcionário, pelo visto. Tirar isso daqui daqui. Deixa eu ver como é que tá os bombeiros aqui. Porque realmente deu ruim. Aqui não tem, né? Ele depende dos helicópteros que... É, o que tá atendendo aqui são os helicópteros. Mas se os helicópteros estiverem ocupados pelo visto, a gente tem um problema. Vamos resolver isso daqui e colocar mais um negócio de bombeiro por aqui, ó. Ahn... Não, acho que se colocar pra cá... A gente abrange uma área bem maior da cidade, né? Porque ele pode correr facilmente pra cá, se precisar. Ou então pra essa área aqui por cima. Inclusive, talvez se eu colocasse aqui... Ia ser o mais interessante. Aí eu coloquei nesse cantinho. Eu gostei. E tá aí, pessoal. Vou encerrando esse episódio por aqui. Volto no próximo pra continuar a expansão e projetando essa cidade. Mas é isso. Se gostou, deixe seu like. É muito importante pro canal. Não se esqueça que agora tem a possibilidade de se tornar membro do canal e ajudar a gente a produzir esses conteúdos. E é isso, pessoal. Até a próxima.